O senador Marcos Rogério, para aqueles que acompanham a CPI, sabem que ele é o maior puxa-saco, lambotas de Bolsonaro mesmo. Ele defende o Bolsonaro e gosta de fazer todo um teatro lá que faz parte, obviamente, do jogo da CPI. Veja só Brasil, narrativas são feitas aqui, narrativas são feitas. De vez em quando ele até vai com os ternos xadrez, quadriculados, e ele tá em Brasília, ele não tá numa festa junina no interior do estado de Minas Gerais. Então, além de ter uma posição política extremamente duvidosa, o gosto estético dele é algo assim horrível. Mas não é horrível as emendas que ele está recebendo via orçamento paralelo para poder, obviamente, votar a favor do governo e fazer tudo o que ele faz. E eu vou ler uma notícia para vocês que parece que ela é inofensiva por parte do Marcos Rogério ao apoiar o impeachment de ministros do Supremo. Mas, na verdade, tem muito a ver com aquele assunto da guerra entre Pacheco e Arthur Lira. Nós vamos chegar lá, mas antes, clique no botão de gostei, obviamente, uma força grande que você dá para o canal. Também venha ser membro da melhor comunidade de todo o YouTube político. É apenas R$1,99 por mês para você ser membro do canal e receber conteúdos adicionais sobre política, vídeos com a história política nacional. Mas deixa eu ler para vocês essa notícia que saiu porque o Marcos Rogério, ele defendeu o Bolsonaro e disse que apoia o impeachment dos ministros do STF. Porque o que aconteceu? Vocês sabem que o Bolsonaro disse que vai entrar com um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso. Barroso é tanto ministro do STF como também presidente do TSE. E o grande medo de Bolsonaro hoje é justamente o Alexandre de Moraes, como eu falei para vocês recentemente também. O Alexandre de Moraes é aquele que está encabeçando o inquérito das fake news que pode colocar na cadeia. Carluccio, o Carlos Bolsonaro, que talvez ele queira um tempinho de reclusão, haja vista que o Léo Índio, o primão, está ali de fotinhas com uma morena muito bonita no Instagram. Aí o Carluccio pira, né? Mas deixa eu ler aqui o que o Marcos Rogério fez. Em vídeo publicado nas redes sociais, o senador bolsonarista saiu em defesa do presidente da república. Uma coisa assim, em parênteses aqui. Vamos abrir o parênteses. O Marcos Rogério, apesar de ele ter alguns gostos duvidosos a respeito da coloração dos ternos dele, todos os ternos dele são muito bem cortados. Então gostaria de parabenizar o senador por conta disso. Para surpresa de ninguém, o senador Marcos Rogério, democrata de Rondônia, saiu em defesa de Jair Bolsonaro após o presidente declarar sua intenção de levar ao Senado o pedido de impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar bolsonarista afirmou que é plenamente favorável aos pedidos de afastamento dos magistrados do Supremo. Aspas para o puxa-saco. O que Bolsonaro fará, e não é narrativas, né? O que Bolsonaro fará está perfeitamente dentro do que prevê a Constituição Federal. Sim, ele vai fazer algo dentro da Constituição. Apesar que o Leonardo Sakamoto acha que está fora da Constituição. O Sakamoto é um banana, né? Estou certo que o presidente Rodrigo Pacheco adotará todas as medidas cabíveis olhando para a Constituição, para as leis e para o regimento do Senado. Porque esse processo vai ser avaliado pelo Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. E ele vai rejeitar. Isso todo mundo sabe, Bolsonaro sabe. Se todo mundo sabe, se Bolsonaro sabe, Marcos Rogério é um aloprado que está fora da realidade? Em parte. Mas a respeito desse assunto, ele sabe muito bem a posição do Pacheco, que vai ser contrária. E aí nós temos que lembrar da disputa entre o Pacheco e o Arthur Lira. Se os pedidos de impeachment preenchem os requisitos, devem receber o devido processamento. É interessante porque essa fala do Marcos Rogério, ela pode ser usada também para o Arthur Lira. Porque se os pedidos, como ele falou aqui, preenchem os requisitos, o Arthur Lira deve dar andamento. Mas o que acontece? O Senado e o Congresso, eles estão em conflito. Eles estão em crise. E o Marcos Rogério, ele cita nominalmente o presidente Rodrigo Pacheco. O Pacheco, ele quer ter uma independência, tanto da Câmara dos Deputados como do Palácio do Planalto. Seja por conta de interesses pessoais, incluindo eleitorais, para 2022 ou não, ele quer ter uma independência. E ele já, mais ou menos, está se posicionando contra o Arthur Lira em algumas situações. E também contra Bolsonaro. E vocês viram num vídeo recente, vou deixar o link aqui na descrição, como que há essa guerra entre o Lira e o Pacheco. O Arthur Lira, ele é um aliado de Bolsonaro, todo mundo sabe disso. E o Marcos Rogério também. Então, quando ele fala que está dentro da Constituição e o pedido de impeachment tem que ser aceito pelo Rodrigo Pacheco, o Marcos Rogério coloca uma pressão em cima dele, dando a entender de que se o Pacheco não adotar, não colocar em prosseguimento, não dar prosseguimento aos pedidos de impeachment, ele vai estar agindo fora da Constituição. Portanto, o Pacheco seria ilegal. E isso faz com que comece a ser ativado toda a militância bolsonarista contra o presidente do Senado. E nós sabemos como funciona Bolsonaro. Ele precisa estar sempre em conflito. É a política do confronto. Ele sempre tem o alvo e ataca. Sempre foi assim, desde o início da carreira eleitoral do Bolsonaro, lá nos anos 80. Quando o primeiro confronto dele foi contra os superiores do Exército. Depois ele atacou o PT, atacou o Fernando Henrique Cardoso, atacou o Maria do Rosário, virou antipetista, atacou o Rodrigo Maia, depois começa a atacar o Barroso, começa a atacar o TSE. E agora, já que ele não pode mais ficar atacando o TSE, porque o assunto do voto impresso já foi encerrado, ele precisa de um novo alvo. E o Bolsonaro sabe que se a situação continuar com os apupos ao Alexandre de Moraes e ao Luiz Roberto Barroso, a situação fica feia pra ele. Porque apesar do que as pessoas falam, o Bolsonaro sabe muito bem os limites da Constituição e ele não joga fora dos limites da Constituição. E a prisão do Roberto Jefferson fez com que o Bolsonaro levasse 24 horas pra dar uma resposta. Porque quando começa a ter problema jurídico, o Bolsonaro treme. E ele só vai recuar dos ataques ao TSE quando ele tiver um novo alvo. E Rodrigo Pacheco pode começar a surgir como novo alvo. Será que eles já estão preparando os terrenos para atacarem Rodrigo Pacheco? Possivelmente. Possivelmente, porque é uma queda de braço entre Senado e Câmara dos Deputados. E nessa queda de braço, Bolsonaro vai estar ao lado, claro, de Arthur Lira, que é o seu aliado de momento. De momento. E Rodrigo Pacheco é um adversário político eleitoral pra 2022. Só que ao lado de Pacheco, ele tem o STF. Vai ser uma disputa interessante. Mas perceba que essa fala do Marcos Rogério não está desconectada dessa disputa, dessa guerra que nós temos entre o Senado e a Câmara dos Deputados. É mais um elemento de pressão. E Pacheco pode ser o próximo alvo dos ataques bolsonaristas. Será que ele vai aguentar? Pacheco não tem a casca de um Renan Calheiros, por exemplo. Não tem. Pacheco está no seu primeiro mandato como senador da República. Foi deputado federal, tem uma habilidade nos bastidores. Mas ele não é um político de vir para frente das câmeras. Ele é alguém de gabinete. Vamos observar e percebam que o vídeo que foi falado sobre a guerra de Lira e Pacheco tem a ver com esse posicionamento do Marcos Rogério. Interessante, né? Vamos continuar observando e você também. Então fiquem ligados a esse assunto para que vocês possam trazer para mim, seja lá no Twitter, arroba Profileo Oficial, ou aqui mesmo nos comentários, notícias que tenham a ver com essa disputa no Congresso entre Lira e Rodrigo Pacheco. Se você gostou, clique no botão de gostei. E vocês sabem, o Twitter é arroba Profileo Oficial.